Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender, e muito amor no coração. Que a sua vida seja iluminada, e tudo ao seu redor, que em 2024 você seja muito feliz, que faça escolhas assertivas, fluindo com a espiritualidade divina que te ama, que sempre tá te guiando, te orientando. Muito, muita gratidão por você estar aqui, no último vídeo do ano de 2023, última leitura então aqui pro canal. E eu senti que a espiritualidade quer falar com você uma mensagem de retrospectiva, de análise, de pensamento, reflexão. Então vamos ver o que a espiritualidade vai falar aqui, né? Qual é o assunto em questão? É, aqui nós estamos falando de amor no coração. Love and let yourself be loved. Perfeito. Então, uma das questões aqui pra você avaliar sobre o ano de 2023 2023, é a questão do amor próprio, é a questão de você também doar o seu amor ao próximo, mesmo que seja um amor fraternal, não precisa ser necessariamente romântico. E aqui também tá falando que é pra você se permitir ser amado ou ser amada. pra você abrir o seu coração para o amor, porque muitas vezes pode ser que alguém tenha tido medo do amor, medo de amar, medo de ser amado. Na verdade, o medo é de ser machucado, né? É que o amor, meus queridos, não machuca. O amor é dadivoso, o amor, ele é generoso. Ele não é egoísta. O amor é carinhoso, é afetuoso, é respeitoso. E muitas vezes as pessoas confundem, né? O amor. Principalmente quando a questão é romântica. Então, a espiritualidade tá falando aqui que em 2024 2024 é pra você realmente se descobrir é descobrir em você, é investigar ou você fez isso em 2023, né? O que te afasta do amor? O que dentro de você afasta o amor de ti? pode ser um trauma pode ser uma visão distorcida do que o amor é pode ser o medo de se mostrar vulnerável porque provavelmente já machucaram o teu coração mas se você quer receber amor você precisa estar aberto, aberta pra isso às vezes você rejeita o amor mas isso é inconsciente uma pessoa demonstra afeição por você se for alguém que você gostaria também de ser recíproco recíproca às vezes pode ser que você rejeita isso é inconsciente o amor não é posse meus amores o amor é liberdade por isso que não existe amor sem respeito porque liberdade não é libertinagem é o respeitar o universo do outro sem necessariamente possuí-lo é atrair pra você por quê? porque você cuidou do seu jardim porque você está emanando uma ótima energia e fique se quiser e se não quiser vá e seja feliz o amor é isso o amor incondicional é independente de qualquer coisa eu desejo bem pra aquela pessoa e aí eu te pergunto em 2023 você teve amor incondicional primeiramente por você mesmo por você mesma ou você ficou se chicoteando se culpando coisas do passado nós temos que aprender a ser mais tolerantes com os nossos próprios erros meus amores porque senão nós nos tornamos algozes de nós mesmos é claro que o arrependimento é fundamental mas o arrependimento não é uma coisa que você vai ficar lá se torturando na culpa o resto da sua vida o arrependimento é a compreensão e a mudança de comportamento então a espiritualidade está falando aqui que ela te ama e que ela quer que você se ame cada vez mais é como a coruja falou não é negligenciar os próprios erros a gente sempre tem que estar atento ou atenta pra aquilo que a gente erra o alvo que a gente sai da rota mas é se enxergar com amor com carinho com compaixão com misericórdia com misericórdia a misericórdia que Deus tem de nós estamos aprendendo e dessa forma você também passa a enxergar os outros com este olhar estamos todos aqui tentando fazendo o melhor que podemos dentro do nível de consciência que cada um adquiriu até aqui então amar ao próximo é justamente entender que ele também está no processo dele na jornada independente do que essa pessoa tenha feito de bom ou de ruim é o caminhar dessa pessoa então a gente tem que sempre olhar pra nós e nos perguntar né eu tô no caminho certo e o amor universal meus queridos tá é justamente nós entendermos que somos todos um existe uma fonte criadora né a consciência una e todos nós somos partículas gotículas deste mar que compõe o que chamamos de Deus então tudo que nós fazemos no mundo em relação a nós mesmos ou aos outros mesmo até os animais tá toda a natureza tudo afeta tudo e todos sabe assim porque é uma questão de energia se eu tenho bons pensamentos isso afeta afeta os meus vizinhos afeta os meus colegas de trabalho afeta os meus clientes afeta as pessoas a família enfim as pessoas com quem você convive né o seu namorado o seu namorado afeta todo mundo você não precisa ver as gotinhas de luz indo lá né fazer a transmutação de energia só a sua boa energia já faz toda a diferença saiba disso no mundo no mundo aqui meus amores onde você está qual lugar do mundo você está conta pra coruja no ano novo onde que você está nesse mundão de Deus afeta o mundo todo não afeta só os seus vizinhos as suas plantas os seus amigos seu namorado afeta a pessoa que está lá no outro lado da terra um pensamento uma energia de amor emanada faz toda a diferença meus amores é uma potência incrível que vocês não nem eu né a gente não consegue mensurar a diferença que isso faz então toda vez que você tiver numa energia não amorosa seja em relação a você ou em relação aos outros lembra dessa mensagem a emoção de amor puro coração limpo que eu emano num pontinho de luz basta sentir basta vibrar isso já causa algo muito grande então a guardiã do coração veio aqui te falar é um anjo é um anjo que veio aqui te dizer pra você amar e se permitir ser amado permitir ser amada por aqueles que tem amor pra te dar por aqueles que já tem a consciência do que o amor é e você também quem sabe em 2023 foi aprendendo isso o que o amor é porque muitas vezes nos ensinam errado exemplos errados né ou conceitos errados o amor é sempre bom o amor é o que Deus tem por ti Deus repreende aqueles a quem ele ama mas é porque ele ama não é porque Deus quer castigar ele só quer te fazer voltar pro caminho certo e a repreensão meus amores é sempre na consciência é a própria consciência é a gente pensar putz aqui eu dei uma bola fora aqui eu não deveria ter feito isso aqui isso aqui foi errado é a consciência que fala dentro de você por quê? porque não teve um resultado amoroso de paz né então é redirecionar o GPS e voltar pro amor o amor é lindo puro e verdadeiro o amor de Deus por você nunca vai se acabar meus queridos nunca Deus sabe das nossas lutas das nossas dificuldades das nossas limitações tudo que ele quer tudo que ele quer é expandir é fazer a gente acordar né despertar entender voltar pro caminho criar né cocriar coisas maravilhosas bons sentimentos bons pensamentos boas práticas boas palavras boas ações o amor de Deus por você é infinito nem largura nem altura profundidade nada pode te afastar do amor de Deus então você sendo uma pessoa que compreende isso você aceitando esse amor você passa a ser realmente a luz do mundo e o sal da terra e o amor também tem a ver com deixar o ego de lado o amor é amar se teve alguém que machucou teu coração em 2023 tá falando aqui que assim é pra você amar essa pessoa não é pra você necessariamente voltar a se relacionar com ela não tem necessidade se isso não te fizer bem mas é perdoar é amar a pessoa porque assim você tá se amando também e aí você vai pra uma direção em que as coisas vão fluir melhor pra você e vão te fazer feliz o amor é a chave que abre todas as portas que desbloqueia tudo na tua vida se você tem amor no seu coração se você trabalha com amor no coração eu ofereço um serviço que faz a diferença não importa se é grande se é pequeno e também aos olhos de quem né todo trabalho é digno feito com honestidade é grande porque faz a diferença se você faz o que você faz com o amor você tá levando pro mundo uma energia poderosíssima aqui também tá falando pra você não deixar de demonstrar pras pessoas que você ama assim que você sente que são pessoas boas no seu caminho pra você nunca deixar de dizer pra elas o quanto você ama né e dizer que ama às vezes não necessariamente precisa de palavras às vezes é só um gesto pode ser também uma oração qualquer coisa que seja boa em prol daqueles que você gosta e daqueles que você não gosta também porque o amor não faz diferença entre pessoas ele simplesmente é é enviar sempre o bem quando você porventura se deparar com alguém na rua que tá passando por algum tipo de necessidade ajude essa pessoa se você puder com o que você tiver se for possível trate bem pode ser um animalzinho também que tá ali com alguma necessidade porque a mim o fizestes disse Jesus o mestre dos mestres eu tive fome e me destes de comer eu tive sede e me destes de beber eu estava com frio e me agasalhaste mas Jesus quando nós fizemos isso para ti nós nunca fizemos isso para ti e aí Jesus falou sempre que você fizer a um desses pequeninos e os pequeninos são qualquer criatura de Deus que tá passando por alguma necessidade se você fizer por alguém um ato bom a mim o fizestes Jesus tá falando aqui então isso é geral vale para a família vale para amor romântico vale para colega de trabalho amizade seja lá o que for e o amor também meus queridos às vezes é você permitir que as pessoas aprendam por elas mesmas porque muitas vezes a gente quer ajudar alguém só que aquela pessoa não quer ser ajudada então amar aquela pessoa é deixar ela seguir a própria jornada então tá bom segue o teu caminho tá tranquilo cada um no seu livre arbítrio que reflexão maravilhosa que reflexão maravilhosa vamos ver o que o oráculo das fadas vai trazer de mensagem da varinha de condão que faz realizar é aqui uma mensagem sobre o amor o amor meus queridos é a chave que abre todas as portas as portas Então, a espiritualidade está falando aqui que é para você se amar, porque ela te ama muito mesmo, que é para você receber esse amor, porque assim você também vai ter muito amor para dar, para ofertar, para oferecer, para doar, porque o amor, quanto mais você recebe, mais você expande isso. E a espiritualidade também está falando que a guardiã do coração, ela vai ajudar a curar o teu coração. Se o teu coração tem buraquinhos, esteja preparado, preparada para um movimento de cura para 2024. Que essa é uma das coisas com as quais, assim, você vai ter que lidar com isso. É bom, será bom para você olhar para dentro de si e investigar o que ainda mantém o meu coração machucado. E como eu posso fazer para curar, para limpar, para ressignificar, para tirar do meu coração tudo aquilo que não deve permanecer. Linda mensagem. Olha, Journey! A carta da coruja que a coruja fala, né? E até agora eu não sei se é um coelho ou se é um canguru. É a carta que fala da jornada. Olha só que linda, gente, a carta que fala Journey. É a jornada. It's time to prepare for a journey. Está falando, se prepara, tá? Para uma jornada mesmo. Então, aqui está falando que realmente 2024 vai ser um ano muito diferente para você, tá? Vai ser um ano amoroso na sua vida, amoroso. Em todos os sentidos do amor. Você se tornando uma pessoa mais amável, você aprendendo a se amar muito, você entendendo que a espiritualidade te ama e por isso você se abrindo para receber amor e a espiritualidade pode te dar amor, meus queridos, de tantas maneiras. De tantas maneiras. Vai ser um ano em que o teu coração vai ficar quentinho. Aqui está falando, já pega o seu passaporte, tá? Para essa nova jornada. Uma jornada que você vai amar e se permitir ser amada. Ou amado. De verdade mesmo. Lindo demais. Que mais espiritualidade? Com qual oráculo agora? Crazy Sexy Love Notes O amor é o calor Que aquece a alma É Veio um Jota Quest aqui na rádio da Coruja Que maravilha! Então vamos ver o que mais. Olha só, aqui é para você se divertir, você vai ter momentos alegres, pode ser para alguns aqui Que esses momentos serão também românticos, né? Se você é casado ou casada, ou está namorando, ou então você quer conhecer alguém especial Aqui você vai ter momentos muito felizes, agradáveis, tá? Que vão te deixar tão contente a ponto de assim você ter vontade de dançar Realmente, uma jornada aí, ó Muito alegre e feliz Né? Que coisa linda! Justamente, aqui está falando Be gentle with yourself Perfeito! Mais uma vez falando sobre amor próprio É para você ser gentil com você Para você se perdoar, para você se entender, para você se conhecer e se descobrir Porque quanto mais gentil você é com você Quanto mais compreensivo assim, você também será com as outras pessoas Porque reverbera o que está dentro de você Eita que agora a voz não quer sair Reverbera o que está dentro de você Então não seja tão autocrítico, autocrítica Isso é importante a gente se analisar Mas tudo precisa de equilíbrio e amor e carinho e compreensão É, olha só É para você se divertir Tá? Vai ser um ano Em que você vai ter muitos motivos para brincar, se divertir É pular, dar risada, dançar Ter pessoas confiáveis ao seu redor Que o cão fala sobre isso, né? Boas amizades Ou relacionamento amoroso muito positivo Uma parceria top Que vai ser leve Que vai ser agradável E aqui também está falando, né? Essa questão de ser gentil consigo mesmo Ou consigo mesmo assim, ó Porque quando você Para de se autocriticar tanto Sabe? Aquela força negativa da autocrítica Quando você traz leveza Você também Enxerga os outros Com esse olhar De não cobrança De não exigência Exigência de perfeição Porque quando a gente se enxerga Meus amores A gente não espera mais perfeição de ninguém Porque a gente percebe que nós também somos falhos Então por que eu vou exigir de alguém Aquilo que nem eu sou Perfeito é Jesus Que está nos aperfeiçoando, sim A obra do Espírito Santo está sendo feita Mas enquanto estivermos aqui na 3D, meus queridos É a gente realmente Ser mais amável Ser mais gentil com As nossas próprias imperfeições E as dos outros também Porque também Aquilo que é imperfeição Para uma pessoa Pode não ser para a outra Né? As vezes aquilo que você acha Que é uma imperfeição em você Para uma outra pessoa É o que faz ela Te achar muito Interessante Né? Seu jeitinho provocante Ai, Coruja Mas eu não queria ser assim Não sei o que Mas é o que aquela pessoa Acha mais interessante Mais lindinho em você Então se aceite como você é Aprenda a se amar A gente tem que estar sempre nessa jornada Para melhorar Para evoluir Né? Com certeza Mas é entendermos Que precisamos ser amáveis Amorosos Gentis Com a gente mesmo Entendendo o nosso processo Respeitando isso Validando Cada passo Cada jornada Cada aprendizado Então você vai receber Um convite aqui Tá? Acho que era assim, né? Não E agora? Assim? De qualquer forma Que tá falando Que você vai receber convites Convites pra dançar Convites Pode ser um jantar dançante Pode ser uma festa Pode ser Um luau Enfim Um lugar legal Divertido Aqui também pode ser Uma festa Entre um casal Assim Vocês indo em algum lugar Muito bacana De ótima energia Ótima vibração É Alguém vai te convidar aqui Pra fazer alguma coisa divertida E que é pra você Abrir o seu coração É claro que você vai ter O discernimento Né, meus amores? Sempre ouvindo a intuição Mas parece que Pra alguns Você vai receber Realmente um convite Muito legal Que vai te trazer Alegria Então vamos ver O que a Santa Sara De Kali vai falar O que mais Santa Sara Ó, ó, ó Olha aqui Não sei se deu pra ver Caminhos e coração Vem amor Nos seus caminhos E é esse amor Que eu tô falando De você ser gentil Consigo mesmo Consigo mesma É uma nova jornada Mais amorosa De forma geral É um amor Também romântico Tá? Aqui nós temos Um rei de copas No detalhe, ó Temos um rei de copas E aqui nós temos Um naipe de paus Né, que fala do quê? Da paixão Então Parece que vem realmente Um convite amoroso Que vai te trazer Muita alegria Que é pra você Não ter medo De amar E de ser amado De ser amada Pra você Mergulhar nessa De uma forma leve Tranquila É, vem mensagem Tá? Aqui Tá falando que você Vai receber um convite Amoroso E esse convite Vai te proporcionar Também A possibilidade De mudanças De mudanças Por exemplo Se alguém Te pedir Em casamento Mas vocês Moram à distância A pessoa aqui Vai te fazer Esse pedido E vocês Vão fazer Uma festa Pra um outro grupo Aqui tá falando Que é através Do amor Que você Vai vencer Todos os obstáculos Da tua vida Que é pra você Não deixar O coração Esfriar Que é pra você Fazer a chama Do amor Esquentar No seu coração Porque a espiritualidade Aqui tá falando Que você vai ter Uma nova ideia Sobre o que o amor é Todos os tipos De amor Que a coruja Já falou aqui Que é o amor No teu coração E você Sendo uma pessoa Amável Consigo mesmo E consigo mesma Tá? Vai te trazer Aí A possibilidade De você vencer Todos os obstáculos Vai te trazer Também novas ideias Êxito Mas tem alguém aqui Que quer ter êxito Com você Tá? Que quer te mandar Uma mensagem Te fazer um convite Pra alguns Se não Essa questão De casamento É um convite Pra vocês Irem Em algum lugar Bacana Pra vocês Se entenderem Conversarem Se divertir Tudo Né? Ter um momento Especial Pode ser Que pra alguns Você vai ficar Até em dúvida Aqui Se aceita ou não Então Então vamos ver Com o meu tarô Amigo Quem é essa pessoa Espiritualidade Que vai fazer Esse convite Mas é que Veio a carta Journey Entende? Journey Tá? Veio essa carta Aqui falando o que? De uma jornada Então não é só Um convite Pra uma festinha É uma jornada Alegre Dançante Uma boa valsa Uma boa dança Pode ser um bom samba Né? Pode ser um bom tango Eita! Vamos ver O que que tá no coração Dessa pessoa Não é tão fácil Para mim Expor meus sentimentos Então Aqui tem alguém Que tem dificuldade De expor os sentimentos De expressar O que tá dentro Do coração É o rei de copas Ele é bem assim mesmo Né? Então tem alguém Aqui que te ama Muito Que quer ser amado Ou amada Por você Mas que tem Dificuldade De expor Esses sentimentos Te quero Só pra mim Quero mergulhar Na sua sensualidade Ficar a sós Com você Uh! Quer fazer festinha Aqui Longe de ti Me sinto frustrado Ainda não é o momento Não me pressione Com suas exigências Todas as noites Todas as noites ao deitar É em você Que eu penso Então tem alguém aqui Que quer te fazer um convite Quer te mandar uma mensagem Mas que tem medo Que você pressione Com exigências É... Alguém que pensa em você Todas as noites Antes de dormir Essa pessoa Pensa muito em você Fica imaginando Bons momentos Ao teu lado Como seria uma jornada Né? Junto de ti Junto de ti Se vocês já viveram juntos Ou já tiveram um relacionamento Essa pessoa Sente saudade Sente muito a tua falta Ou se é alguém Que ainda não Expôs os sentimentos Essa pessoa Fica imaginando Né? Ela sabe Que se ela seguir Por esse caminho Vai ser muito legal Vai ter amor Realmente Né? Ao teu lado Tem amor Só que tem alguma coisa Atravancando aqui Os caminhos Que tá falando Que não é pra pressionar Com exigências Então é alguém Que tem Pode ter algum medo Do amor Um trauma Quer ir devagar Pra não se machucar Né? Só que aqui tá falando Que é pra você ser gentil Com você mesmo E você mesmo Então aí é que tá Né? Você que vai saber Se esse convite Se essa mensagem Que você vai receber Vai te fazer bem Se realmente Tem amor ali Se vale a pena Você decidir Por esse rei de copas Esse cavaleiro Aqui Esse mensageiro Né? Eu quero ver mais Eu quero ver com The hidden truth Oracle Espiritualidade Por gentileza O que mais Dessa pessoa É alguém Que tem dificuldade De entender O que o amor É Ou já foi Muito machucado Mesmo E aí acha Que o amor Realmente Machuca Né? Pode ser você Aqui Ou a pessoa É É Agora a pessoa Tá num momento De curar Realmente O coração Aqui ó Uma ferida Aberta Pode ser Uma ferida Emocional Da infância Pode ser Questão De ex Né? Um relacionamento Que Pode ter havido Aí Coisas muito Negativas Traição Briga Confusão Trauma Sei lá Né? Algo que o coração Precisa curar Mas aqui Também pode estar Falando Que essa pessoa Quer se entender Com você Agora Ela quer Expressar Os sentimentos Só não quer Ser pressionada Essa pessoa Aqui Ela teve Uma lição Espiritual E tá te Agradecendo Por isso Então Você tem Ajudado Essa pessoa A entender O conceito Do amor O que o amor Realmente é Né? Eu sinto Que é como Se essa pessoa Estivesse Dizendo Assim É Eu É como Eu não tô Preparado Eu não tô Preparada Pra Expor Meus sentimentos Mas não é porque Eu não tenho Sentimentos Aqui tem Bastante Tá gente? Mas é porque Eu tenho medo Que você Faça muitas Exigências Mas o amor Meus queridos Ele não é Assim tão Exigente Ele é leve Só precisa Ser recíproco Mas quando É recíproco De verdade Pra que Que vai ter Exigência? As coisas Acontecem Naturalmente Tudo Flui Né? Mas é É a Demonstração De sentimento Que precisa Haver É o Comprometimento Eu sinto Que essa Pessoa Tem medo De se Comprometer Realmente Mas tá Se curando Aqui Sabia Sabia Exatamente O que Estava Fazendo Então Essa pessoa De alguma Forma Foi Estrategista É Pode ter Feito Joguinhos Da paixão Mas tudo Isso Era um Mecanismo De autodefesa Não Que a Pessoa Quis Avacalhar Ela Simplesmente Estava Se Protegendo Porque Ela Ainda Não Entendeu O que O amor É Ou Precisa Se Abrir Para Amar E Receber Amor Curar O coração De fato Aqui Então Pode ter Sido Alguém Que Parecia Que Só Queria Brincar Com Seus Sentimentos Assim Contatinhos Coisa E Tal Mas No Meio De Tudo Isso Houve Uma Lição Espiritual E A Pessoa Tá Falando Aqui Também Esse Mensageiro Veio Falar Que Apesar De Que A Pessoa Sabia Exatamente Que Ela Tava Fazendo Ela Tava Ciente Desses Joguinhos Tal Só Que Agora O que Que Acontece É Como A Coruja Falou É A Dificuldade Que A Pessoa Tem De Se Abrir De Se Tornar Vulnerável Ao Outro É Muito Medo De Se Machucar Aqui Tá Só Que A Paixão Me Pegou Tentei Escapar Não Consegui Nas Grades Do Meu Coração Sem Querer Eu Te Prendi Então Aqui Longe De Você Essa Pessoa Se Sente Muito Frustrada Tá Pensa Demais Em Você A Noite O Que A Pessoa Tá Falando Aqui Ela 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 Quer Ter Uma Jornada Ao Teu Lado Só Que Ela Quer Ir Devagar Bem Devagar Mas Que Essa Pessoa Por 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 Momento Ela Só Brincou Com Você Ela Brincou Com Você Ela Fez Joguinhos Da Paixão Conscientemente Aqui Sabia Exatamente O que Tava Fazendo Sabia Que Podia Até Te Ferir Te Machucar Não Tô 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 Dizendo Que Foi Intencional Mas A Pessoa Não Fez Nada Pra Evitar Isso Entende Só que Agora Tá frustrado Longe De Você Aqui Quer Mergulhar Na Sensualidade Sentimento Tem Meus Queridos Sentimento Tem A Pessoa Foi Enredada Na Própria Armadilha Tá Agora Tá lá Que nem O Dependurado Do Rider Rait Tá Igual A Carta Do Enforcado Dependurado Pelo Pé Pra Se Iluminar Tá Lá Parado Tá Lá Refletindo Sobre Tudo Isso Acredito Eu E É Isso Meus Amores Essa Foi A Última Leitura Do Ano Eu Amei Espero Ter Te Ajudado Um Beijo Fica Na Paz Tenha Muita Saúde Bençãos Divinas Nos Teus Caminhos Na Tua Casa No Teu Trabalho Na Tua Família Em Tudo E Todos Ao Teu Redor E Dentro Do Seu Coração Abundância De Tudo Que É Bom Meus Amores Na Sua Vida Feliz Ano Novo Tchau Tchau A Gente Se Vem 2024 Vamos Que Vamos